Já estamos de volta com o programa agora, o programa da sua comunidade, agradecendo todos os dias a sua audiência, obrigado por estar ligadinho com a gente. Você sabe que aqui no programa agora nós temos a exclusividade de mostrar um dos maiores eventos de MMA do norte do país. Vou pedir as imagens na tela, porque o assunto agora é rei da selva, está vindo aí a quinta edição do evento. Coloca as imagens de como foi a última edição que nós estivemos lá, Cristiano Loureiro. Olha só como é que ficou a quadra da Aparecida lotada, muita gente torcendo, lutas espetaculares, um nível altíssimo de muita técnica de todos os lutadores, de todos os guerreiros da selva que participaram desta grande edição que nós mostramos aqui. Aliás, você conheceu cada um dos lutadores aqui na tela do programa agora e quando nós chegamos a 11 horas e 10 minutinhos, você vai entender por que a gente está falando de MMA e rei da selva, meu amigo. É porque está vindo aí mais uma edição e ontem à noite foi a assinatura dos contratos. Prepara a reportagem, diretor. Tem MMA na tela do programa agora. Solta aí! Tudo pronto para o combate. 15 dos 20 atletas de MMA que vão compor o elenco de feras da quinta edição do Rei da Selva assinaram na noite desta quarta-feira os contratos para a participação da competição. O Rei da Selva hoje procura empregar os atletas hoje de Manaus, dar uma estrutura boa junto com a TV em Tempo aí, que vem dando um suporte muito grande para a gente, de a gente poder mostrar o trabalho desses grandes atletas que a gente tem aqui na nossa região. A atual Rainha da Selva vai defender o título. Agora eu estou sendo desafiada, né, pela uma pessoa de fora do estado, então a minha expectativa é novamente com esse título para ele ficar aqui na selva, porque o título já diz Rainha da Selva, né, então precisa estar aqui, ninguém vai tirar isso de mim. Já o Rei dos Pesos Médios contou que treina em dobro para manter o cinturão. É mais fácil você disputar um cinturão, mais difícil realmente é defender ele, então a gente tem que treinar duas vezes mais, o treino fica mais intenso e a responsabilidade só aumenta. Um dos destaques amazonenses, Michel Sassarito contou que não há nada como lutar em casa. Aqui é a minha terra, aqui eu sou mais confiante, eu acho que eu luto melhor aqui do que lá fora, espero dar show aqui para toda a torcida e para todo o público presente lá. A competição acontece no dia 20 de junho, na quadra da Aparecida. Meu amigo, isso aqui é MMA, é rei da selva na tela do programa da comunidade. Eu já estou aqui, Marcel Asmar, na expectativa. Aliás, Marcinha, eu estava até pensando que se o meu mestre me preparar um pouco mais, eu posso até me candidatar aí numa categoria mais iniciante. O que você acha, Marcinha? Amaral, eu acho muito boa a ideia, viu? O Amaral está perto já de competir, né? Está muito perto, inclusive o shape está tão fininho esse Amaral, vou te falar. Gostou, gostou. Pergunta do Sami aí se ele gostou. Até o Sami chegou hoje aqui nesse estúdio, ele falou, ei, você está para concorrer já, ei, está para competir já. Tudo bom, Sami? Bom dia. Bom dia, Márcia, bom dia, Amaral. Está acompanhando ele pelo Instagram, né? Estamos acompanhando, o evento já está de olho nele aí, estamos sabendo que ele está treinando. Daqui a pouco a gente está mandando para o e-mail dele um convite aí, para ver se a gente assina o contrato. Como é que está a preparação para o Rei da Selva, que vai acontecer já 20 de junho? Bem, graças a Deus está tudo correndo bem, né? Ontem nós tivemos a assinatura dos atletas, né? Passou um pouquinho aí. E a vontade de a gente fazer o trabalho cada vez melhor, né? Com aquela vontade mesmo de mostrar aos guerreiros aí como que se faz o bom trabalho. E, meu irmão, estamos aqui para trabalhar e tentar fazer o nosso melhor. Sempre fazendo um bom serviço, né? É a quinta edição, quais são as novidades? O que é que o pessoal que vai participar, o pessoal que gosta da categoria aí, vai ver diferente nessa edição do Rei da Selva? É. Nós vamos ter quatro lutas, né? Os atletas de Manaus lutando com a galera de fora, que a gente faz isso no evento. O Sassarito luta com o atleta de fora. A Maiana vai fazer a disputa de cinturão, né? Vai tentar correr atrás do cinturão com o atleta de fora. Também renomeada de fora, que logo, logo a gente vai estar dizendo quem vai ser. O Renilson vai defender seu cinturão contra um atleta também de fora. Um atleta de nome altíssimo, que logo, logo também vai estar aqui na TVA. É segredo, a gente tem que saber soltar as coisas na hora certa, né? E mais uma luta que está praticamente fechada aí, que a gente ainda não pode falar, só quando tiver um contrato assinado. Eu não vou me dar entrevista, não pode falar nada. Presta atenção, Amaral. Marcelo, sabe o que me chama a atenção quando a gente fala aqui do Rei da Selva? É porque o MMA e as lutas de maneira geral têm tido um grande espaço na mídia amazonense. E isso faz com que a gente conheça pessoas, personagens dessa área que nunca apareceram, mas que são fundamentais para um esporte que não apenas ganha repercussão. Por conta, é claro, de toda a perspectiva internacional que tem um esporte, mas principalmente pela função social que ele tem aqui na nossa cidade. Então tem escolinhas funcionando hoje, que tem um papel fundamental socialmente falando dentro das comunidades. É por isso que a gente apoia. E é por isso que a gente entende que hoje o Rei da Selva, na quinta edição, é o maior evento de MMA do norte do país. E faz com que esses atletas tenham uma das melhores vitrines para o esporte que a gente tem a oportunidade de mostrar aqui. É por isso que o Sam tá aí. Sam, tá na hora também, né? De... Sabe como é, né? Ganhou peso, né? Agora vai ter que fazer aquele esforço, hein? Hã? Deixei o cara sem jeito. Deixei o cara sem jeito, Marcelo. Tem problema não que ele conhece o leitorado, ele sabe, mas deixa assim, só na organização mesmo, né, Sam? É, deixa eu ficar na organização. A gente dá uma brincada de vez em quando aí, né, lutando as categorizinhas acima. Mas parabéns para vocês dois aí que estão em forma, né? É. E logo, logo quando tiver um tempinho também eu vou estar. É porque a gente vê que a coisa vai... Daqui a pouco, olha, Amaral, tá vindo o rei da selva, te espeta, eu não vou logo providenciar para fazer Muay Thai. É o Amaral perguntei. Ô, Marcinha, você tinha coragem de encarar a Maiana, por exemplo? Deus que me livre, me guarde, me proteja, se eu me liberto, faz assim, não tem que pensar. Vou levar a soma da Maiana. Mas como professora, Marcela. Ah, sim, claro. Como professora, sim, mas bem protegida, porque vai que ela erra a força dela e acerta um golpe em dia, aí a coisa... Como é que estão as vendas dos ingressos, Sam? É, os ingressos ainda não estão à venda, né? Logo, logo a gente vai estar com os pontos de venda, explicando tudo direitinho. Vai vir muitas promoções na compra de ingressos, né? A gente está fazendo um trabalho bem legal aí para a galera, com camisa, com alguns brindezinhos. Então vai ser um negócio bem maneiro, bem legal mesmo. Creio que todos aí que participam, que gostam do evento do Rei da Selva, vocês vão... Pode aguardar que está vindo muita novidade por aí. As lutas de fora são as lutas de disputa do cinturão, tanto do Rei da Selva Peso Médio, quanto da Maiana. Isso. E tem mais uma luta também. Isso, são duas defesas de cinturão, né? Michel Sassarito e Renilson. E a Maiana é pela briga pelo cinturão, né? Se Deus quiser, que fique na nossa região. Vai pegar uma garota muito dura, muito dura mesmo. Mas a gente não traz negócio de atleta aí, só bonitinho não. É atleta casca grossa mesmo. A gente vai conhecer depois, né? Vai, vai. Vocês vão ver a nova adversária da Maiana aí. Nossa senhora. Já pensou, Amaral, como é que vai ser essa luta aí? Vai ser dia 20 de junho também na quadra da Aparecida, não é isso? Positivo. Vai ser dia 20 de junho na quadra da Aparecida, onde nasceu o Rei da Selva, né? Estamos lá de novo. E se Deus quiser, vamos lotar de novo a casa, dar aquela estrutura, o pessoal ficar bem à vontade. E agradecer também a vocês, a todos os integrantes da TV em Tempo que se preocupam muito. Todos os atletas vêm e falam, pô, pessoal, cuida da gente. Meu irmão, me sinto mesmo já um ator de televisão. É porque a gente trata eles assim, né? Que é para eles não ficarem chateados com nada e querem dar da gente, entendeu? É bom que seja dito. Muito pelo contrário, né, Márcia? Muito pelo contrário. Não, mentira, brincadeira. São atletas preparadíssimos, né? A gente entende essa importância, viu, Sami? Até porque existia, eu acredito que não existe mais, mas existia muito mito em relação ao MMA. E hoje a gente sabe que isso não existe e que o Amazonas é um celeiro de grandes atletas, de grandes guerreiros e de grandes lutadores. Por isso que a gente fala do Rei da Selva em quinta edição, que vai vir aí para mostrar mais uma vez a excelência do MMA Amazonense e principalmente da organização do evento, né? A gente precisa falar disso, viu, Marcelo Asmar? É importante que o Sami fale disso porque é um evento que está gerando renda aqui dentro de Manaus. A gente esteve lá na quadra da Aparecida e entende que tanto do lado de fora quanto do lado de dentro tem gente ganhando dinheiro, amazonenses ganhando dinheiro, o comércio local sendo incrementado e tudo isso é muito importante. Tudo isso é culpa desse evento, do esporte local sendo valorizado, viu, Sami? É isso mesmo, né, Sami? É uma organização de primeira. A gente vê que todo mundo, início ao fim, desde a assinatura dos contratos, quando os lutadores vêm aqui, eles sempre têm todo esse apoio, todo esse atendimento por parte de vocês também, dos coordenadores, né? A gente tenta ser o mais transparente possível, né? Mostrar o trabalho para quem nasceu no esporte, então sabe a dificuldade que é. Então, eu e o Diogo, a gente fica assim por um lado, às vezes, muito triste, muitos atletas de fora, de Manaus, de outras cidades, pedindo a oportunidade para vir lutar aqui em Manaus. Porque lá fora está em crise também, aqui em Manaus nós estamos em crise também no meio da luta. Muitos professores não têm um ganha-pão ali, a vez treinam os atletas de graça, tiram até do bolso para ajudar. E graças a Deus, ontem na coletiva, na assinatura dos atletas, vêm os atletas e falavam, ó, pô, Sami, graças a Deus, quando eu lutei o Rei da Selva, hoje, eu larguei meu emprego, estou ganhando um pouquinho melhor por algumas pessoas terem me visto lutar, me viram na televisão e hoje eu estou vivendo o esporte. Então, o Rei da Selva hoje está colocando a galera aí para trabalhar mesmo, como o Amaral falou, como você vem falando, e vocês vendendo esse espaço para todos os atletas daqui da nossa região. Gente, é extremamente importante o esporte, principalmente o esporte de luta, que ensina muita disciplina, e o horário certo para poder fazer o uso da arte que está aprendendo e o horário certo para poder educar e ensinar. Eu acho que essa disciplina que o esporte de luta traz é extremamente importante. É por isso que a gente está aqui na batalha e mostrando tudo isso. E é importante dizer nesse momento que os empresários precisam colaborar. O esporte, ele salva muitas vidas, salva pessoas, encaminha para o caminho certo, traz as pessoas de volta aí para todo esse mundo de coisas que é o esporte, que é a disciplina, a organização, comprometimento, o horário certo para lutar, para treinar. E tudo isso é extremamente importante para quem está nessa batalha, que é o MMA também. Amaral, quer falar alguma coisa? Quero agradecer a participação do Samy mais uma vez aqui no programa agora. Samy Dias e toda a sua equipe. Leve aquele abraço especial ao Diogo. E a essa equipe bacana que faz o Rei da Selva, que vem aí com sua quinta edição. Desejo desde já muito sucesso nessa preparação. Você sabe, Samy, que aqui os espaços estão abertos. O nosso estúdio é uma sucursal do Rei da Selva e daqui a pouco a gente está esperando aqui os lutadores para conhecê-los de perto. E para aquela encarada que eu adoro, né, Amaral? Eu adoro aquela encarada. Obrigada, viu, Samy? Obrigado, eu. Obrigado. O Diogo também manda um abraço para vocês, não pôde vinha, né? Mas a gente vai vir com novidade aí. A gente já manda de volta aqui no ar. Obrigado. A gente vai vir com mais novidade aí logo, logo também. Vamos fazer um desafiozinho para o Amaral no dia da luta também, né? Não, não, deixa aí. Vamos fazer esse desafio, Amaral. Não, ainda não, ainda não. É o desafio da reportagem, é o desafio da reportagem. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Deixa ele fazer o ano, deixa ele fazer o ano que daí tu desafia, tá? Obrigada, viu, Samy? Eu que agradeço, fico com Deus. Mara, é contigo. Muito bem, são 11 horas e 21 minutos. Nós vamos direto a Parintins falar sobre um impasse que foi criado, que foi gerado. Na verdade, criou-se muita expectativa em relação a uma notícia que circulou em Parintins, dizendo que talvez fosse reduzido o período de apresentação dos bois durante o Festival Folclórico. O Tadeu de Souza foi entender melhor, né, essa conversa que se espalhou pela ilha e o resultado disso a gente vai acompanhar agora na tela do programa da comunidade com o nosso correspondente de Parintins, Tadeu de Souza. Durante a sua participação no programa Agora Parintins da TV em Tempo, o presidente do garantido Adelson Buquerque informou que a onda de boatos provocou uma reação dos patrocinadores do festival. Já houve um anúncio até de dois patrocinadores ligados diretamente para o André, que é o responsável nosso em São Paulo, pedindo cancelamento se caso isso fosse verdade. Eu e o Jô Hilton, presidente do contrário, já assinamos o contrato, todas as mudanças que aconteceram já foram assinadas, o contrato já foi homologado, então não existe menor possibilidade de redução, nem de noite, nem de horário. Mais tarde, a diretoria do Caprichoso divulgou uma nota desmentindo a notícia veiculada nas redes sociais. Segundo a nota, nunca houve com o governo do estado nenhuma conversa para reduzir de três para as duas às noites de apresentação dos bombais. A diretoria do Azul também confirmou que a informação comprometeu a captação de recursos do bombar. O Festival Folclórico de Parintins completa neste ano 50 anos de história. É um marco na trajetória do evento que representa o estado culturalmente. O festival nasceu na década de 60, pelas mãos de Lucinor Barros, Xisto Pereira e Raimundo Muniz. Foi realizado até os anos 80 por Raimundo Muniz. Mais tarde, a prefeitura encampou o evento. E atualmente, quem realiza o festival é o governo do estado. Olha o que o Tadeu de Souza falou aqui, é importantíssimo e a gente faz questão de reforçar. Quando chega aos seus 50 anos, o Festival Folclórico, organizado da maneira que a gente conhece, tem um papel fundamental no que diz respeito ao incremento turístico na cidade de Parintins, em toda a região do Baixo Amazonas e, principalmente, na identidade cultural que se construiu ao longo desses anos. Ter três dias de festa, hoje, já faz parte dessa questão cultural, dessa identidade cultural do Festival Folclórico. E não é assim que essas coisas vão acontecer. Agora, é uma brincadeira de extremo mau gosto quem começa a propagar esse tipo de conversa fiada pelas redes sociais. Ou, para você ter ideia hoje, Marcia Lasmar, do quão danoso isso é para um festival folclórico ou para qualquer outra pessoa, esse tipo de mentira, esse tipo de boato que se espalha nas redes sociais. Você imagina que grandes patrocinadores já estavam preocupados e pensando, inclusive, em rescindir contrato em caso isso fosse realmente comprovado. Ou seja, se cria todo um problema para os bombais que já têm problemas demais para administrar por conta de um boato que se propaga nas redes sociais. Tenham mais o que fazer. É isso que a gente fala. É exatamente isso, Maral. Tem que ter mais o que fazer, procurar o que fazer e não ficar propagando boato maldoso. Essa que é a realidade. E a gente, por outro lado, precisa ter muito cuidado com o que lê na internet. Muita coisa na internet não tem nenhum fundo de verdade e a gente precisa ter realmente esse cuidado quando vai até compartilhar alguma notícia, passar adiante nos grupos, por exemplo, de WhatsApp, quando vai também passar essa notícia adiante. Então, nós precisamos ter muito cuidado, fazer uma investigação e assumir a responsabilidade quando a gente vai comunicar qualquer tipo de informação. É importante isso. E esse recado não serve só para quem trabalha com a mídia, para quem trabalha com comunicação. Serve para todo mundo. Cada cidadão tem sua parcela de responsabilidade quando divulga qualquer tipo de notícia, quando divulga qualquer tipo de informação nas suas redes sociais. E é preciso lidar com essa responsabilidade de maneira aí a ter cuidado, principalmente com notícias que podem trazer grande prejuízo, como essas aí. Exatamente. Resumindo a história, como disse Tadeu de Souza, três dias de festival, nada muda. Aliás, o que deve mudar realmente é a maneira como os bois vão entrar ali no bombódromo de Parintins, que é sempre uma grande surpresa, é sempre uma grande emoção. E é interessante a gente dizer ainda que esse aqui é o festival que tem a identidade cultural do povo daqui e que ganhou repercussão mundialmente. É festival do Amazonas. É de Parintins, é do Amazonas, é do Brasil. O dono disso aqui, isso aqui é o patrimônio do nosso estado. Entendeu? Então, o que é que acontece? Esses profissionais mundialmente conhecidos são responsáveis por essa festa belíssima, que a gente observa aqui, que é a identidade cultural do nosso povo e que não pertence exclusivamente a ninguém. Não é de emissora de TV, não é do governo do estado, é do povo. É patrimônio de todos. É por isso que esse ano a TV em Tempo vai estar lá de novo, fazendo uma ampla cobertura com a nossa equipe, Tadeu de Souza e Companhia Limitada. São 11 horas e 26 minutos. Ainda nesta edição do programa, agora você vai acompanhar informações sobre uma confusão e muita violência em frente a uma escola pública aqui da capital. Olha só isso aqui. Observe bem que tudo aparenta correr normalmente, até o momento em que o tempo muda. E no meio dessa confusão, começa uma briga. Olha só o que vai acontecer. Violência gratuita. Violência gratuita, que daqui a pouco a gente vai explicar para você como aconteceu e onde. Isso foi aqui em Manaus, em frente a uma escola pública. São 11 horas e 27 minutos. Na linha do programa da comunidade também tem a sua participação. 3307-3951 e 3307-3952 são os nossos números. Você ainda participa pelo nosso WhatsApp 981-16-3529. Alô, bom dia. Alô. Com quem eu falo? Com a Carla. Carla, seja bem-vinda ao programa agora. Você fala de que bairro? Iranduba. O que é que lhe motivou ligar para a gente? É a respeito da creche do Iranduba, que o prefeito prometeu entregar para a gente em 15 dias. E desde o início do ano, as crianças estão estudando. A creche não ficou pronta ainda? Não, não. Ele falou para a gente que a primeira coordenação tinha roubado o dinheiro. E como é que faz com as crianças aí? O que é que o pessoal está fazendo? Porque as crianças estão sem creche, né? Pois é. As crianças estão em casa paradas, sem estudar. E fica difícil para os pais, né? Você fala de que bairro aí em Iranduba? É do centro Iranduba mesmo. Muito bem. Obrigado, Carla, pela sua ligação e pela sua audiência. Nossa equipe de reportagens já vai checar essa situação que vem direto da região metropolitana de Manaus. Você que está acompanhando a gente no Careiro da Vase também pode participar. Assim como você que nos assiste neste momento em Manaquiri, no Careiro Castanho, em toda a zona rural, ao longo da BR-319, da rodovia M070. Obrigado pela audiência de todos os dias. Tem mais ligação na linha do programa agora. Alô, bom dia. Com quem eu falo? Com a Rosa. Dona Rosa, seja bem-vinda. Qual o seu bairro? Cidade de Deus. Cidade de Deus, zona norte da capital. Obrigado pela audiência. O que que lhe motivou ligar para a equipe do programa agora, dona Rosa? É porque eu queria que fizesse uma reportagem na casinha de saúde daqui da Cidade de Deus, porque não tem atendimento, não tem médico, não tem nada. A senhora sabe qual é o número da casinha aí? Parece que é 35. 35. A UBS de número 35. O que que está acontecendo? Quando a senhora chega lá, o que é que dizem para a senhora? Eles mandam a gente, no final de mês, agendar alguma consulta. Mas só que todo mês a gente vai, só diz que tem que estar na espera. Está na espera, porque a fila está grande, tem que ficar na espera, ainda não está tendo vaga. Até para dar vacina nas crianças, a gente tem que agendar. Espera, espera e quando vai não é atendida. Não é atendida. E tem médico lá? Tem. Mas o que que acontece com esse médico? Ele está dormindo lá na UBS para não atender o pessoal? Chega tarde e quando a gente vai lá, ele só diz que não tem. Ah, o doutor não está, o doutor está de férias. Ah, não está tendo vaga, por causa que tem muita gente na frente, só tem que esperar. Assim que aparecer uma vaga, a gente bota a senhora. Eu já estou com um ano aqui, até hoje nunca consegui uma vaga para consultar lá. Muito bem, obrigado, dona Rosa, pela sua ligação. Nossa equipe de produção já está checando a sua denúncia. Vamos entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, porque a Unidade Básica de Saúde, ela tem exatamente a função de atender a população do entorno com serviços básicos, atendimento básico mesmo de saúde, com o médico ali, um clínico geral pronto a atender e verificar, para evitar, inclusive, que essas pessoas se dirijam a outras unidades de maior complexidade. E quando existe essa falha, como bem relatou a dona Rosa, o problema aumenta e aumenta mesmo. Tem que entender o que está acontecendo, que tipo de agendamento é esse. Estão agendando a pessoa para o atendimento básico de saúde para daqui a um ano. Será que tem tanta gente? Será que está faltando unidade básica de saúde? Tudo isso a gente vai responder, porque a nossa equipe de reportagens está apurando em nome da dona Rosa. São 11 horas e 30 minutos. O que é, diretor? O senhor pode me dar aquelas imagens aí, diretor? Coloca aqui a imagem. Quero ver se o telespectador sabe onde é isso. Olha só a situação dessa rua. Você que está nos acompanhando, isso aqui é uma rua de uma comunidade aqui de Manaus, que está nesta situação. E não vá pensando que é tão distante assim que o poder público não consiga chegar, não, porque não é. Não é. Mas os moradores revoltados e com toda razão, ligaram para a equipe do Agora e disseram o seguinte, nós não aguentamos mais viver nesta situação. Não aguentamos mais andar no meio do buraco e da lama. Não aguentamos mais o lixo espalhado por toda parte. Queremos providências. E é isso que tem que acontecer. Nossa equipe foi lá e daqui a pouco nós vamos mostrar em detalhes a denúncia da comunidade que vem da Zona Leste de Manaus. Um verdadeiro absurdo. Uma rua curtinha, curtinha. Que poderia ser asfaltada, bonitinha, mas que está, infelizmente, nesta situação. Este é o Agora, o programa da comunidade. Sua denúncia é sempre muito bem-vinda com a gente. Obrigado a você que liga e denuncia. Vem aí, Marcia Lasmar. 11h22. Recadinho na tela. O enfraquecimento dos ossos é uma doença que afeta milhões de brasileiros. Calcitran é um repositor de cálcio indicado para combater esse mal. Vejam como ele funciona. A falta de cálcio é a principal causa da osteoporose, doença que enfraquece os ossos. A osteoporose provoca deformações na coluna, dores nas juntas e é uma das principais causas de fraturas. Com um comprimido de calcitran ao dia, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio. Milhares de pessoas já se beneficiaram com calcitran. Viu só? Calcitran é seguro e eficaz no combate à deficiência de cálcio no organismo. Calcitran é potente e age rápido, combatendo e prevenindo o enfraquecimento ósseo. Você encontra calcitran em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Notícia Angélica e Farmabem. Mas atenção, ao chegar à farmácia não aceite outro. Essa calcitran, calcitran, osso duro na queda. Calcitran tem a garantia de qualidade de Viconfarma. Amaral, volto contigo. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai acompanhar na ronda policial do programa agora o assaltante Caça Níquel. Ele gostava de uma moeda. Observe, ele está aqui na tela e foi preso com mais de 300 reais em moedas de 1,25,50. É moeda de todo tipo e daqui a pouco a gente conta essa história pra você. Vai gostar de Caça Níquel assim. Ele quebrava os porquinhos das crianças, meu amigo. Você que tem o seu porquinho aí, que guarda a moeda o ano inteiro pra comprar aquele presente, tome cuidado com esse rapaz. Aliás, agora não precisa mais tomar cuidado porque ele já está preso. Em instantes a gente conta essa história pra você, 11h33. Até já! Tchau! 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 Tchau!